Senador 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 é Fernando, quatro senador é Fernando Quando chegar na hora de voltar pra senador Pense com fé, pense na força Aqui tem Fernando, tudo trabalhando Senador é Fernando, senador é Fernando Quatro senadores, Fernando Ao lado de Paulo e Eduardo Ele trouxe mais desenvolvimento Quem tem muita gente trabalhando Ponto pé e Fernando, quatro senadores É de longe o mais preparado Pra me representar lá no Senado É a força do povo, é não Senador é Fernando, quatro senadores Quando chegar na hora de voltar pra senador Pense com fé, pense na força Aqui tem Fernando, trabalhando Senador é Fernando, senador é Fernando Quatro senadores, Fernando Senador, ao lado de Paulo e Eduardo Assemerou o ruidinho do estado Água na torneira e no roçado Ponto pé e Fernando, quatro senadores Trouxe empresa pra tudo quanto é lado Pernambuco em pleno crescimento E o povo tá vendo o resultado Senador é Fernando, quatro senadores Quando chegar na hora de voltar pra senador Pense com fé, pense na força Aqui tem Fernando, trabalhando Senador é Fernando Quatro senadores, Fernando Quatro senadores, Fernando O amanhã será melhor do que hoje No destino que segue com o tempo Senador é Fernando, quatro senadores E na certeza do sol de cada dia Senador é Fernando, quatro senadores Senador é Fernando, quatro senadores Da água que rica, o verde da nação Da fonte da vida, a fé no coração Na força do nosso desenvolvimento Senador é Fernando, é quatro senadores Eu vou com fé, caminhando lado a lado Eu sigo com fé, Fernando, Paulo e Eduardo Eu sigo com fé, fernando, Paulo e Eduardo Meu voto é de fé, Fernando, Paulo e Eduardo Eu vou com fé, fernando, Paulo e Eduardo Eu vou, vou, é, caminhando lado a lado Meu foco é de fé, Fernando Paulo e Eduardo Fernando, um novo momento chegando Um homem com a força do povo E Pernambuco dentro do peito Pulsando, Fernando É o trabalho transformando Melhorando a vida da gente Porque tem muito mais a ser feito Ele conhece cada canto desse estado Vai ser a voz de todos nós no Senado É preparado, respeitado em todo o país Fernando faz o que diz Senador é Fernando A gente avança lado a lado Seguindo os passos de Eduardo Pra Pernambuco crescer feliz Senador é Fernando Fernando e Paulo lado a lado Seguindo os passos de Eduardo Pra Pernambuco, pra Pernambuco crescer feliz Ele conhece cada canto desse estado Vai ser a voz de todos nós no Senado É preparado, é preparado É preparado, respeitado em todo o país É preparado, respeitado em todo o país Fernando faz o que diz Senador é Fernando Senador é Fernando A gente avança lado a lado Seguindo os passos de Eduardo Pra Pernambuco, pra Pernambuco, pra Pernambuco crescer feliz Senador é Fernando Senador é Fernando Pernambuco, trabalhando Senador é Fernando Senador é Fernando 400 Pernambuco, ao lado de Paulo e Eduardo Ele trouxe mais desenvolvimento Emprego pra gente, trabalhadora Porto, fé em Fernando É de longe o mais preparado Pra me representar lá no Senado É a força do novo Pernambuco Senador é Fernando Quando chega na hora de votar pra senador Pense com fé, pense na força Que tem Pernambuco trabalhando Senador é Fernando Senador é Fernando Senador é Fernando Pernambuco, ao lado de Paulo e Eduardo Acelerou o ritmo do Estado Água na torneira, indo lançado Porto, fé em Fernando 400 Trouxe empresa pra tudo quanto é lado Pernambuco, em pleno crescimento E o povo tá vendo o resultado Senador é Fernando 400 Quando chega na hora de votar pra senador Pense com fé, pense na força Que tem Pernambuco trabalhando Senador é Fernando Senador é Fernando O homem do trabalho chegou O novo Pernambuco avançou Fernando é experiente É o mais competente pra ser senador Sabe por quê? Fernando foi prefeito Fernando foi deputado Secretário de Agricultura Por isso é tão preparado Foi presidente de SUAP Trabalhou ao lado de Eduardo Foi ministro da integração Foi ministro da integração Vai ser a nossa força no Senado É 400 O homem do trabalho chegou O novo Pernambuco O novo Pernambuco avançou Fernando é experiente É o mais competente Pra ser senador O homem do trabalho chegou O novo Pernambuco avançou É 400 Fernando é experiente É o mais competente Pra ser nosso senador Pra ser nosso senador Fernando sim Tem força Eduardo escolheu E o povo aprovou Fernando sim Tem força Pra ser nosso senador Fernando sim Tem força Eduardo escolheu E o povo aprovou Quem conhece Fernando Reconhece seu valor Trouxe desenvolvimento Pernambuco Pernambuco acelerou Escolhido por Eduardo Com quem tanto trabalhou Pelo bem do nosso Estado Senador É Fernando Fernando sim Tem força Pra ser nosso senador Fernando sim Tem força Eduardo escolheu E o povo aprovou Fernando sim Tem força Pra ser nosso senador Fernando sim Tem força Eduardo escolheu E o povo aprovou O povo aprovou Vou dizer o que faz um senador Ele leva recurso pro Estado Ele luta por nosso crescimento Ele é nossa força no Senado Fernando é um homem do trabalho Garantia de desenvolvimento Ele é nossa força no Senado Bom emprego Saúde e educação Senador é Fernando Quatrocentos Acredite no novo Pernambuco Com Fernando trazendo investimento Nossa vida vai melhorar Senador é Fernando Quatrocentos Quatrocentos tão Quatrocentos